Vocês não amam o Pai, vocês não amam a mensagem, vocês não amam a luz, vocês querem comer. Os quatro evangelhos, alguns consideram cinco, como se atos dos apóstolos fossem o quinto evangelho, revelam uma coisa totalmente enigmática, que é Jesus dificultando o acesso. Fala por parábolas, e quando as pessoas perguntam, por que o Senhor fala por enigmas? Aí ele responde, pra vocês não entenderem. Porque se vocês entenderem, vocês serão transformados, vocês se arrependerão. Mas Jesus quer que as pessoas se arrependam, sim ou não? E por que que ele fala, está relatado que ele falou, aspas absurdas como esse? Eu não quero que você entenda, quero dificultar pra você. Porque é um fator muito importante, Jesus está falando com toda multidão, mas Jesus não está falando com todo o coração. Aqui, no primeiro verso, dificulta a jornada daquele que se diz evangelho, que ele tem que se tornar discípulo. Está escrito, os discípulos estavam ao redor. Então, nem toda multidão é discípulo. Porque o próprio Cristo disse, vocês me seguem porque tem comida. Vocês me seguem porque eu multiplico o pão. Vocês me seguem porque eu multiplico o peixe. Vocês não amam o Pai. Vocês não amam a mensagem. Vocês não amam a luz. Vocês querem comer. Então, se fizer um culto de louvor a Jesus, fila pequena. Se fizer um culto de cura, fila grande. Se fizer um culto de prosperidade, igreja cheia. Se fizer um culto de arrependimento, igreja vazia.